canal e o que eu te mostro aqui é o que naquela época eu era simples menino de o azeano que é o que tava fazendo fazer a série do fome eu já fui nem um episódio é porque naquela época eu nem gostava nem um tipo de sony sony que direita hoje não é só vai sofrimento ou é o segundo pergunta que eu estou vindo então estamos jogando somente é porque encontrei mesmo essa do passado agora tem essa voz ih mano é naquela época ainda estudava na escola ainda essa data desse vídeo foi 2020 era um monino aranha porque naquela época eu não sabia escrever direito e esse aqui era o sônico moderno o sônico adolescente o sônico 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 e aí naquela época nem se sabia jogar mas se vocês quiserem que eu trago essa série normalmente tipo sendo remasterizado tipo encontrando eu com minha versão clássica o sônico Minha versão clássica é muito, nem vou se dizer, ele é tipo, muito legal, mas ele é despertado. Ok, ele é da linha do tempo de 2020, eu sou da linha do tempo de 2022, tipo, são de elas diferentes. Hoje eu estou falando, tipo, essas menções do passado, mas eu volto no presente. Depois eu vou mostrar mais coisas sobre minha versão clássica. Vou mostrar mais coisas do passado. Se prepara. Galera, para finalizar, estou terminando o vídeo mãe, para finalizar vamos voltar no tempo, porque esse é o... Esse foi o filme do Ben 10 6 que... Esse filme foi o mais canônico que eu fiz. Mãe! 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 Mãe, desculpa! Tudo bem, eu sei que você está ocupado. Daqui a pouco eu abro. Quero! 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 Eu já terminei! Eu já... Não! Já tomei! Não! Eu tomei sim! Não! Eu saí daqui e você estava aí! Quando, quando você não estava voltando eu tomei banho! Essa banho, tipo esse filme, era o mais reconhecido! Eu vou trazer a remasterização do Ben 10, que será o próximo filme. É galera, foi duas coisas que eu trouxe na linha do tempo clássico, tchau.